Vamos falar com o ouvinte. Alô, boa noite. Quem fala? Programa polêmico. Vamos lá. Oi, boa noite. Maria do... Oi, Maria. Tem uma pergunta, né? Pode fazer pergunta. Pode falar. Sua ligação está falhando, está cortando. Vá para a janela aí, vá para um lugar mais aberto, está cortando o seu sinal. Pode falar. Não, telefone. Melhorou? Melhorou. Pode falar. Melhorou. Pronto. Renato, você trabalha com segurança. O que você recomenda para a segurança pessoal? Segundo, John Forsyth foi eliminado e eu já lembrei da sua pessoa. E terceiro, podendo sair daqui do Brasil, você recomenda sair ou ficar? Eu lembro que você comentou com o Alexandre Costa sobre a desorganização aqui do Brasil, ajudar, inclusive, a gente poder fugir desse sistema. Obrigada. Valeu, minha querida. Obrigado. Ouvinte de Salvador, né? Diga de onde você está falando, viu, ouvinte? Eu acabei de esquecer de perguntar. É de Salvador. Obrigado. Pode desligar o telefone. Renato, pode responder, por favor. É. A maioria das pessoas, elas não têm a facilidade de poder morar onde elas quiserem. Agora, hoje, graças ao Bitcoin, eles conseguem desinvestir, eles conseguem tirar a poupança, a riqueza, o asset deles, do controle desse sistema. Mais importante do que você sair do país é você tirar o país do seu dinheiro. Sua renda, sua herança, sua eventual aposentadoria. Você já tem, você já está exposto extremamente aos riscos do país, que nós já sabemos o que vai acontecer aqui. Faz sentido uma pessoa que já tem a renda aqui, já tem a aposentadoria aqui, mora numa casa aqui, vai ter a herança e tudo mais aqui. Quando ganhar um dinheiro, poupar aqui, você está concentrando mais risco no risco que você já corre. Então, o mais importante é você tirar a sua riqueza do país do que você sair fisicamente. Eu acredito que nos próximos anos, nos próximas décadas, a criminalidade no Brasil tende a se pencar. tanto devido à questão demográfica, a população está diminuindo nas capitais do Nordeste, a população do Brasil já está envelhecendo exponencialmente, quanto pelo totalitarismo absurdo que vai haver com o sistema de câmeras e gamificação. O dinheiro físico tem os seus dias contados. Quando não existe mais dinheiro físico e o governo souber onde cada pessoa está o tempo todo, todas as transações forem monitoradas com biometria, vai ser muito difícil o crime da maneira que a gente conhece hoje. vai haver uma repressão muito maior com câmera em todo lugar. Isso não é uma teoria. Se você for ver o número de pessoas que foram presas em Salvador nos últimos anos com o sistema de reconhecimento facial chinês, é absurdo, é maior do que qualquer delegacia. Tem pessoas que são reconhecidas. Se você tiver o mandado em aberto, entrar no metrô, você vai ser reconhecido e preso. É uma coisa que era inimaginável há décadas atrás. Então, para onde ir era a questão. Depende muito, depende muito se você tem família, se você já tem um patrimônio absurdo como o Wagner. Pergunte aí, ô Wagner, e muita gente está indo para Portugal. Portugal é um bom lugar para você ganhar a sua vida trabalhando, péssimo. Médico lá ganha um décimo do que o médico ganha aqui. Engenheiro lá, a maioria dos guris lá, das pessoas jovens, estão desempregadas, dativos. Imaginem um estrangeiro indo para lá. Portugal é um lugar excelente. Se você tiver um asset grande, eles têm uma política maravilhosa de isenção com bitcoin. E com isso você consegue ficar realizando eternamente e indefinidamente valores altíssimos, sem pagar imposto nenhum. Beleza, é um lugar para você ir gastar dinheiro. A maioria das pessoas vão embora gastar dinheiro? Não vão. Depende. Dependendo da sua atividade, o melhor lugar pode ser os Estados Unidos, fazer os steps, se for médico, virar médico lá. Se você for um cara sem formação, que quer ser uber, gaçom, pode ser Irlanda. Tem vários lugares. Depende muito. Se você é solteiro, se você é casado, se você está indo aposentar, se você é empreendedor. Um lugar que eu ligaria o meu radar para começar a prestar atenção é El Salvador. El Salvador passou por um processo de desnazificação. Mais de 1% da população foi preso em menos de 120 dias. Não parou. Eles ficaram um ano sem homicídio. Imagine um lugar que tem um terço quase da população da Bahia passar um ano sem homicídio. Vamos fazer uma proporção. Será que a Bahia já passou 100 dias sem homicídio? E ele está com uma popularidade recorde também no Buquile. Eu acredito que se esse cara fizer sucessor e essas iniciativas continuarem, o país vai ser recolonizado. Era um país que perdia a população durante mais de 30 anos. Perdia mesmo. Perdia dezenas de milhares de pessoas por ano para a migração e agora virou no zero a zero. E essas políticas que ele vai fazer agora de facilitação de visto e tudo mais, deve inverter. O El Salvador pode ser uma Singapura das Américas, com a diferença que ele vai ser umas 40 ou 50 vezes maior do que a Singapura original e com mais recursos naturais. Renato, aproveitando essa questão do El Salvador como exemplo, seria interessante você falar, porque tem muitos formadores de opinião da direita que quando a gente coloca o exemplo do El Salvador, como foi feito, o que Bolsonaro simplesmente deixou de fazer e os índices de criminalidade, os criminosos da alta cúpula todos na cadeia. O que foi feito lá, segundo a interpretação de muitos, não poderia ser feito no Brasil, porque o Brasil tem uma dimensão territorial muito maior e, em tese, mesmo sendo o anão diplomático conhecido que é, a República das Bananas, mesmo assim, segundo muitos, a nível geopolítico internacional chamaria mais atenção e seria um alvo de disputa que não permitiria que o que aconteceu lá pudesse acontecer aqui. O processo de desnazificação. Nesse sentido, seria interessante explicar por que que um território maior é muito mais fácil, inclusive, se você estudar a história da implantação dos regimes das tiranias, é muito mais fácil você estabelecer uma ditadura em um território maior, mais fragmentado, mais heterogêneo, como é o caso do Brasil, do que num país menor. Seria interessante porque serve como justificativa para a inoperância do Bolsonaro, essa interpretação que não tem muito sentido. Como é que você pode explicar isso de uma forma mais clara para as pessoas entenderem que o que o Bukele, né, Bukele que eu falo, o que ele fez lá no Brasil seria ainda mais fácil que o Bolsonaro fizesse, considerando que ele tinha o que o Bukele não tinha, que era, na verdade, o amplo apoio da classe produtiva, né, de forma praticamente absoluta, né, e a popularidade também, para fazer com que aquele sistema fosse cada vez mais ilegítimo diante da população, que foi o que ele fez. Ele praticamente criou um novo sistema, suprimindo o anterior. Como é que você explica isso aí do ponto de vista didático, para até um débil mental entender isso? É. Existem duas fontes de verdade. Existe a lógica e existem os dados empíricos, não é isso? Eu posso afirmar que o céu é azul se eu tiver uma determinação objetiva do que é azul, de que espectro de luz é azul, e se eu tiver um equipamento que meça o espectro de luz do céu. Isso acabou, não é isso? Não tem mais discussão. Eu poderia dar opiniões aqui do que é, ah, isso é mais difícil, é mais fácil, mas se a gente for aos fatos, à lógica e aos fatos do passado, do presente e do futuro, o que a gente observa? Tem dezenas de explicações de por que revoluções e modificações, revoluções e contra-revoluções. O Brasil vive um processo revolucionário. O que Bolsonaro prometeu foi uma contra-revolução, foi uma restauração de valores do Brasil profundo que estavam e estão sendo destruídos. Não é isso que ele propunha? Bolsonaro não propunha nada que... Ele era o desenho do reacionário, de alguém que defendia a volta de valores do passado, não é isso? Do que o Brasil realmente era, do Brasil profundo. E chegou lá e fez o oposto. E o Brasil profundo não eram 71 leis feministas, não era a mãe solteira receber o dobro do... Como é o nome da Bolsa Vagabondagem de Bolsonaro lá? Auxílio Brasil. Auxílio Brasil. Auxílio Brasil. O Brasil profundo é remunerar a mulher que larga o marido. Nunca foi, mas voltando. Se você quiser ler um livro especificamente que demonstre isso que eu estou dizendo, Hans Hermann Roupa, Democracia é o Deus que Falhou, tem diversos livros de roupa que ele demonstra como qualquer modificação, qualquer imposição, qualquer revolução ou contra-revolução, é muito mais fácil em países grandes do que em pequenos. Tem diversos argumentos. Mas o mais fácil para você entender é o seguinte. Se Salvador fosse uma cidade, se Salvador fosse um país, ou a Bahia fosse um país, é muito mais fácil você encontrar o governador, os secretários no shopping, no restaurante, do que você descobrir o governante em Brasília. Quanto maior o país, é mais fácil a elite dirigente se isolar do resto da população e se isolar de influências, inclusive de ser assassinado. Você acha que o Bukele consegue se esconder em uma cidade-estado, em um paizinho com a população da região metropolitana de Salvador? Agora, vamos para a realidade. Vamos ver se bate com a realidade. Quais foram os grandes países que tiveram revoluções comunistas? Tirando os Estados Unidos, são os maiores países do mundo. A União Soviética, a Rússia, ainda é o maior país do mundo. A China. E a China, não é isso? Que é heterogêneo, muita gente não sabe mais. Um país absurdo. Ele era muito mais heterogêneo na época da Revolução do que hoje. Existiam dominantes, mais de 70 idiomas. Eles imporam essa nova língua lá. E o que está acontecendo com o próprio Brasil hoje, né? O que está acontecendo com o Brasil hoje? Não, existe um processo de homogeneização absurdo. As pessoas que apoiam o Bolsonaro, até os artistas agora, estão sendo proibidos de cantar, de trabalhar. Eles vão eliminar as oposições. A questão é que, como o K. Sunstein, o cara que colocou, inclusive, o Obama, que era o orientador de Obama, que botou o Obama para dar aula em Chicago, ele defende há mais de 20 anos, inevitavelmente haverá a formação de bolhas. Daqui a 10 ou 20 anos, as pessoas que foram realmente livres, que tiverem Bitcoin, que tiverem vários passaportes, residências, eles não vão querer, não vai haver convivência, não vai poder coabitar. Você não vai falar nem o mesmo idioma. Você vai querer que seu filho seja educado num lugar onde os professores são aqueles... Como é o nome do cara que foi dar aula para os drogados lá de Isidoro e ficou ensinando coitadismo e revanchismo racial? Como é o nome do cara? Você vai querer um cara desse dando aula para os seus filhos, é isso? Hein? E revanchismo racial, que você foi escravo, que você tem direito à compensação e tal? Coitadismo? Esse coitadismo, esse negócio é uma máquina de destruição. Deus é a realidade, Deus é a realidade das coisas. Quando você nega a realidade das coisas, você está negando a Deus, você está passando a servir o demônio. É por isso que o socialismo, o socialismo é satânico. Você querer, se você pegar só o Gênesis, só o primeiro livro da Bíblia, ele é muito claro, a maldição do homem é comer do suor do seu rosto. Quando você quer comer do suor do rosto de outro macho, você está negando a ordem divina do primeiro livro da Bíblia, não é isso? Feminismo, feminismo é satânico. Ele nega a ordem que Deus, a primeira ordem que Deus deu à mulher. E isso é autodestruição espiritual. É isso que esses caras estão ensinando nas escolas. É isso. A formação de bolhas de KS Susten é inevitável. Mas o discurso coletivo, o discurso oficial, as mídias oficiais, vão para um nível de uniformidade sem precedentes. Não vai ter caras como eu na internet daqui a dois, três anos. As pessoas que derem a real, que derem a redpill, inclusive redpill é uma expressão que agora já é oficialmente uma expressão típica de extremistas e terroristas internos nos Estados Unidos. Quem disser a verdade vai ser eliminado dos meios de comunicação. Se você não tiver uma conta no NOSTR, se você não buscar descobrir como funciona a PGP, como funciona a Bitcoin, você nem sequer terá condições de ter acesso à verdade. A internet vai ser monitorada em poucos anos, não vai existir mais dinheiro físico. Se você não tiver Bitcoin, você não vai ter acesso à internet livre. Você não vai ter condição de entrar, de comprar um aparelho que não seja comprometido. Essa semana foi comprovado que todos os 100% dos iPhones, o russo demonstrou, que 100% dos iPhones tem backdoor. Os caras podem fazer gravação ambiente e fazem de políticos, diplomatas e tal. Você acha que esse chinês não tem isso? Se o iPhone tem isso, imagina o chinês, imagina o Samsung que você tem. Pelo amor de Deus, né? Então, se você quiser ter algum nível de liberdade, a hora é agora, viu? A janelinha está fechando, a janela de oportunidade vai fechar. E quando ela se fechar, bicho... O professor Olavo disse claramente, e isso é a mais pura verdade, em 2022, era o último ano que o Brasil poderia ter uma mudança de regime. Acabou. Nunca mais haverá uma eleição que possa modificar as instituições desse país. Acabou. Eles contam os votos, eles escolhem quem são os candidatos, eles escolhem quem tem partido, não é isso? Roberto Jefferson pode ser candidato? Quem dá esperanças... E no final, eles ainda podem caçar o cara sem previsão legal, não é isso? Quem dá esperanças de que ainda há possibilidade de reação ao que está posto... Serve a mentira, serve a quem? Serve a quem? Quem serve a mentira, serve a quem? Quem é o príncipe da mentira? O que o Bolsonaro está fazendo é isso. Quem é o príncipe da mentira? Deixa eu chamar.